Ai meu Deus, já não sei mais viver tão sozinho Chorando assim Já faz mais de um mês que acabou e ela nem quer saber de mim Já cheguei a somar de um amigo que um dia também viveu Uma história de amor infeliz e hoje quem sofre assim sou eu Vai sofrer pra lá, vai Vem do cão sem dono Viva abandonado, pensando nela, perdendo o sono Vai beber pra lá, vai E eu que nem bebia Tô ficando à toa, vê se me perdoa Mata essa agonia Ai meu Deus, já não sei mais viver tão sozinho Chorando assim Já faz mais de um mês que acabou e ela nem quer saber de mim Já cheguei a somar de um amigo que um dia também viveu Uma história de amor infeliz e hoje quem sofre assim sou eu Vai sofrer pra lá, vai Feito cão sem dono Viva abandonado, pensando nela, perdendo o sono Vai beber pra lá, vai Eu que nem bebia Eu que nem bebia Tô ficando à toa, vê se me perdoa Mata essa agonia Vai sofrer pra lá, vai Feito cão sem dono Feito cão sem dono Viva abandonado, pensando nela, perdendo o sono Vai beber pra lá, vai Eu que nem bebia Tô ficando à toa, vê se me perdoa Mata essa agonia Mata essa agonia